Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é GC e sejam bem-vindos ao meu canal. Então pessoal, correspondendo mais uma vez a tag da Regiano Mesquita, uma youtuber brasileira, negona. Eu vou falar sobre um youtuber que eu muito admiro, cujo nome é Ailton OPDF. Por que eu admiro muito esse youtuber? Porque depois de vocês verem um vídeo que eu acabei de gravar há pouco tempo, vocês vão ver aqui no qual eu falei do Lucas, que eu estava à procura de referências, digamos assim, vamos dizer referências para eu poder também me tornar no que eu sou hoje um youtuber. Aí eu me tornei youtuber, estava lá fazendo meus vídeos, o máximo era mesmo 85 visualizações, no máximo, 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 85 visualizações. E ela estava naquela correria e eu estava à procura muito do reconhecimento, tipo, tipo, acho que foi inevitável, vou sugerir no meu caso, foi inevitável. Aqui você começou e tem, você tem uma, você tem aquele, aquela opinião de que não, tô a fazer a coisa certa, tô a fazer bem as coisas. E você quer logo já o reconhecimento, alguém te reconhecer, alguém elogiar, meu irmão, um elogio, um comentário num vídeo meu, nossa. Não é que hoje já não toque, mas tocava muito o fundo do meu coração. E tipo, era muita alegria pra mim e tal, criar o mesmo reconhecimento e tudo mais. Aí comecei a conhecer mais youtubers e tudo mais, tudo mais. E alguns youtubers estavam a divulgar. Alguns youtubers que já estavam há mais tempo no mercado. O Lucas do canal, o Awerenangola, ele estava a divulgar alguns youtubers, já que ele é um dos youtubers que estava há mais tempo no mercado e tal. E estavam naquela de, quem pudesse de alguma coisa divulgar algum youtuber, meu, caía bem. E eu queria muito ser divulgado, tipo, para que mais pessoas tivessem contato com o meu canal e tudo mais. E, ah, queria muito que mais pessoas conhecessem e vissem o meu canal. E, tipo, ia, ficou naquela, eu queria tanto, queria tanto, mas também não dava pra se borrar, tipo, vir chorar, não somos doendo pela, começar a lamber botas, não dá, tipo, hipog, não sei o que. Porque, sempre naquela, quando desce, por exemplo, alguns youtubers perguntavam só, no próximo vídeo eu vou divulgar alguns youtubers angolanos, quem quiser ser divulgado, deixa o seu link, eu sempre deixava e tudo mais, tudo mais. Eu nunca era divulgado, passa a ver, nunca era divulgado, eu fiquei, pô, vela, nunca me divulga um sol, com o estilo, então, o que? E aí, aí, um dia, um belo dia, já tava acompanhando o canal do Ailton PDF, que é o Gringolândia TV, é o nome do canal. Já tava acompanhando, aí, do nada, eu vi um vídeo que ele tava falando que conheceu youtubers angolanos, e alguns deles tão mesmo aqui no Brasil. E aí, no meu, falou do Fernando Filó, não me lembro mais de quem que ele falou. Tipo, mano, do nada, tava lá aqui, a minha foto, acho que era a foto, com um trecho de um vídeo meu, que eu falava sobre o Rufino, não tem como esquecer esse dia. Tipo, meu, era um youtuber que tava falando de mim, eu falei, caralho, velho, finalmente, alguém falou de mim, tipo, alguém me divulgou, alguém me reconheceu, e alguém tá feliz por eu tá tentando estar a fazer vídeos com o YouTube. Tipo, meu, eu fiquei muito feliz, muito, 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 desde já um print no mambo, um negócio já, e aí, agradeci, tipo, meu, ele foi o primeiro youtuber no mundo que reconheceu o meu trabalho, tipo, assim, público, tá sabendo? Tipo, meu, que me divulgou, tipo, passei no canal dele, deixou o link do meu canal na descrição, tipo, meu, mano, tipo, você me deu mesmo aquele abraço mesmo, tipo, seja bem-vindo, é nóis, tamo junto, e, ah, meu, foi daquele dia, naquele momento, eu vi, não, pô, esse aí vai ser um grande parceiro, tanto é que nós somos amigos, tá? Nós somos amigos, e, ah, tipo, mano, fiquei muito feliz por te conhecer, acredita, meu, és um grande youtuber, és um grande bro, tipo, meu, viado, viado, é nóis, isso era até pra falar que eu vou ver, vou cortar essa parte, não vou nada, e, ah, meu, então, mano, muito obrigado por você ter reconhecido o meu trabalho, me ter reconhecido como youtuber, tipo, eu precisava mesmo muito que um colega meu reconhecesse o meu esforço, e você foi o primeiro que fez isso, então, mano, tipo, meu, muito obrigado, mano, meu, muito obrigado, tamo junto, tipo, meu, eu te conheci, e foi uma sensação incrível que você causou em mim, tipo, meu, mano, você é especial, velho, sério, muito obrigado mesmo, e, pessoal, pra quem não conheceu o canal do Ailton PDF, que é Gringo Olhando TV, vou deixar o link aqui na descrição, você passa lá, vê as edições do Mano, vê a LTE, acho que duas paródias, ou uma coisa assim, vê os vídeos do Mano, vê a qualidade do Mano, vê o conteúdo do Mano, e depois fala o que você achou, falou? Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui, assistindo para o seu vídeo mais curto da minha vida, do meu canal, Ailton, muito obrigado, meu, um grande abraço, Pessoal, não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal, deixou o seu comentário aqui abaixo, e, é nóis, não se esqueçam de me seguir também nas minhas redes sociais, assim, se bem que eu não posto muita coisa, mas sempre que eu posto alguma coisa, vocês estão por dentro, e é nóis, pessoal, muito obrigado e até a próxima, brá!